O som da ave-maria e o orgo da matriz foi o dia da minha vida que eu vivi mais feliz. Vendo você a meu lado, eu te agradeço, meu Deus, por ver juntinho comigo a mulher dos sonhos meus. A CIDADE NO BRASIL Colocamos nossas alianças, que é relíquia do nosso amor. Frente ao altar, pedindo a benção, nosso Senhor. Já tem um lar que é nosso, de muito valor. Que está reservado só para ti, oh minha flor. E chegou o dia e vamos feliz em nosso matrimônio. Vamos viver um para o outro, oh minha querida. Somente Deus pode separar essas duas vidas. A CIDADE NO BRASIL Sei que não posso viver sem ti, sempre ao meu lado. Quando era noite, entrava em meu quarto, sentia isolado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Logo adormecia, sonhando contigo, meu bem adorado E chegou o dia, e fomos felizes em nosso matrimônio Reunir nossos corações para toda a vida Vamos viver um para o outro, oh minha querida Somente Deus pode separar essas duas vidas